Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos continuar com a série de looks para fim de ano. Para quem está me acompanhando aqui, semana passada eu postei um vídeo, o primeiro da série eu vou postar uma vez por semana, são inspirações de looks para usar nas festas de fim de ano, natal, ano novo porque nós já estamos em novembro, logo logo gente, chega natal e ano novo então a gente já tem que ir já se preparando, vendo o que a gente vai usar, né? Então não deixar para a última hora e pensando nisso eu resolvi criar essa série de vídeos para vocês há uma playlist aqui na descrição do vídeo intitulada looks para fim de ano já tem vídeos lá que é lookbook, são looks meus mesmos que eu fiz e tem o primeiro vídeo da série também lá que eu postei a semana passada então salva logo essa playlist aí, porque é para não perder nenhum vídeo dessa série e hoje eu trouxe alguns looks de inspiração para as mulheres plus size, as gordinhas que estão aí do outro lado que todo mundo gente quer ficar linda e maravilhosa fim de ano e por que não? Só porque nós estamos com alguns quilinhos a mais não quer dizer que a gente vai usar aquelas roupas sem graça no fim de ano não, é uma ocasião especial e todo mundo tem que sair aí lindo e maravilhosa arrasando então hoje eu trouxe algumas imagens com vestidos, saias, calças para diferentes ocasiões também tem sempre o pessoal que vai passar Natal ou com a família ou passar em casa ou vai para um restaurante ou vai para um clube então eu trouxe inspirações para vocês para diversas ocasiões espero que vocês gostem, se vocês gostaram, dá o joinha aí que é muito importante para a gente compartilhe com as amigas, se inscreve no canal também para fazer parte da nossa família e se quiser me seguir lá no Instagram, é marciagabrielucava, vai ser um prazer ter você por lá e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.